Das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, não me há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua. É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivido no vento o cheiro da nova estação. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pães. Nossos ídolos ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô com foda ou então que eu tô inventando. Mas é você que é no passado que não vê. É você que é no passado que não vê. É você que é no passado que não vê. Que o novo sempre vem. Porque eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude. Tá em casa, guardado por Deus, cantando, ouvi o metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo que fizemos, Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pães.